Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alê Seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS E hoje galera, bora fazer a torre do desastre, tá? É uma torre bem tranquila de se fazer Mas eu nunca trouxe pro canal, então eu quero deixar aí, tá? Eu vou fazer o seguinte Eu vou gravar pra vocês só o quinto, o décimo, o décimo quinto e o vigésimo Aí depois do vigésimo eu vou fazer todos, tá? Até o vinte e cinco, eu vou gravar todos Pra ficar mais tranquilo aí pra gente fazer Porque os intermediários normalmente são bem fáceis, né? Então tem por que ficar gravando todos, tá bom? Então é isso, assim que a gente chegar no quinto andar Eu volto aí, beleza? Bora lá Beleza galera, chegamos no quinto andar A formação que eu tô usando é essa, tá? Escanor, fralda em azul Média do Lost Vane e Extint, tá beleza? Bom, eu indico pra vocês até o décimo andar Vocês jogarem com um time que bata totalmente em área, beleza? Sei lá, melhor dessa área Ou alguns personagens que batem em área aí Pra agilizar o processo, tá? E a partir do décimo quinto Caso você não tenha, dá pra fazer com esse aqui tranquilo Eu tô fazendo com esse Normalmente o pessoal bate no Frauding E eu já consigo tá E é bem tranquilo, tá? Equipamentos Ataque e dano crítico Sem nenhum equipamento Ataque e dano crítico HP e defeito, beleza? E é isso galera Não precisa nem usar a FUD não E é só meter o louco, bora lá Tranquilo, como a gente tá conversando Por causa do CC, né? Eu sempre vejo o personagem Não tem personagem verde, né? Só a Lilian Espero que ela mate o Frauding na primeira rodada, tá? Vamos lá Eu vou Vou bater aqui em área É, em área com meliores E Torcei pra matarem o nosso querido Frauding Aí a gente finaliza a partida no hit Tchau E aí Beleza galera, é isso E é só o taco comer duas vezes agora e já era Pronto Vamos para a próxima No décimo a gente se vê de novo Beleza galera, chegamos no décimo andar Vamos lá Vou dar outra ideia para vocês No lugar da Ishtin se vocês quiserem colocar o dead piece de sub Por meio de outras dar mais dano na ult Ou algo do tipo, é interessante E como eu disse a vocês Se vocês puderem, se tiverem um time aí Para bater em área, até o décimo quinto andar É bem melhor Principalmente esses intermediários Porque os andares principais O quinto e o décimo Provavelmente vai ser tranquilo com esse time aqui Beleza Mas o resto de vezes Quando eles não querem bater no Frauding Aí fica aquele negócio Tem que matar mesmo com o meliodas ou com o escano Tranquilo, bora lá Beleza galera Como infelizmente o CC deles está menor que o nosso O que eu faço? Eu sempre começo batendo no personagem Que não vai bater no Frauding Por exemplo, o azul vai bater no meliodas Beleza Então eu foco no azul E deixo o verde vivo para matar o Frauding na próxima partida Beleza Basicamente essa é a ideia Beleza Vamos lá Beleza Aí Morreu Pronto Ó Gosto da Easton por causa disso aqui Pode ser que Tipo agora Só veio dois cards do meliodas Então eu te poderia Juntar os cards dela aqui E o TAP Para dar um dano a mais Nesse caso Eu não precisaria mais Vai que numa partida A gente esteja precisando de mais dano E É isso Bem tranquilo Bora para o décimo quinto Beleza galera A gente chegou no andar 15 E é isso Vamos lá Beleza O legal é que o Shin bate em área Então provavelmente ele vai matar o nosso Frauding rapidão A gente já usa e acaba a partida logo Ah não A gente que começa né Bater no vermelho Beleza Bem maneiro E aí Bem tranquilo galera Soltar Bem Bem Tranquilo Bora para o vigésimo Beleza galera Chegamos no andar 20 Chegamos no andar 20 E a partir de agora eu vou gravar todos Beleza Estou usando esse time aqui ainda Bem tranquilo E é isso Vamos lá Vem vindo a estratégia de sempre Sempre a gente deixa o que vai bater no Frauding em vivo Vindo a estratégia de sempre Bem de boa De boa Beleza Para ver Ó Vem uma cartazinha da East Que é bom E É isso meu povo É só Buffar E a regra é saúde Da galera Pronto Pronto Vamos para o vigésimo primeiro Tchau 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 Nessa fase aqui O ideal seria Outro time Beleza Porque Porque Eles tampam O Eles bloqueiam o movimento definitivo Então consequentemente vai demorar um pouco mais Para ser feito A estratégia não vai funcionar bem Porque Está bloqueado Então Como eu falei Se você tiver um time que Bata em área Eu quero terminar Comecei com esse aqui Eu quero terminar com esse aqui Mas Se você tiver um time que bate em área Vai ser Bem maneiro fazer Por exemplo Meliodas Azul Rugal Lilian Ou até mesmo Eu acho que o Fraudlin O Fraudlin já O O Hauser Vai funcionar maneiro também Para fazer Beleza Infelizmente Passar raiva aqui Nesses Bode E é isso Quero terminar só com o time mesmo Beleza Mas Senão Eu já teria mudado Para Sariel Algum time assim Sariel Meliodas E Deixa eu ver Sariel Meliodas E Outro que bate em área Forte Podia botar um Shin também Para dar um up Nos cartas Ou então até um Golter Verge Tá Tudo vai fazer um monte de De formação Galera É um saco Tinha que descobrir quem é O Com o deles Que bloqueia Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se é esse maluco aqui Acho que é esse galera É esse aqui Foca nele Se a gente consegue Matar de primeira Bora garoto Clito Ah Não clitou Mas tranquilo Já descobrimos o problema Mas só matar E já era Beleza Beleza Esperar um pouco de HP Para não ter perigo De a gente morrer Maneiro E Já vamos finalizar Mas é isso galera Por isso que é complicado É E com esse time Por todo o período Beleza Todos os andares Principais 5, 10, 15 Foi muito tranquilo Foi de primeira Foi no segundo turno Porque a gente tem mais CC Mas caso você não tenha mais CC Você consegue No primeiro turno Eles começam O Fraudin morre Você luta E acabou E é isso Não tem muito segredo Não Mas essas fases intermediárias Que tem essa galera Que bloqueia O movimento definitivo Dá uma travada No nosso time Infelizmente Ó Outro time Que bloqueia também Tá ligado Tem muitos mano Deixa eu ver aqui Quem é que bloqueia Acho que é o verde Deixa eu ver Ih Não é o verde É a principal Eu acho É esse aqui Vai ter que ser Também na Na força bruta Vamos lá Vocês matem o Fraudin Pelo amor de Deus Deixa eu tirar Esse card dele Ae Show Gritou Legal Beleza Vamos tentar Finalizar Nesse turno Vem o buffzinho Da Eastin Maneiro Deixa eu ver O quanto de vida Ele tem 104 Vou confiar Que o melhor Já vou matar Ah Não matou Se não Tranquilo Sim Ó Ó Ó Ó Pronto Se andar aqui é bem mais tranquilo Eles vão bater no Fraudin Que é bom E não está bloqueado os movimentos definitivos Tranquilo E é isso Rutar Acho que é o jeito mais simples de fazer Esses andares mais chatinhos Essa torre aqui é muito de boa Comparado com as torres antigas Isso é louco É muito tranquilo Beleza Já era Bora para o 24º Nesse aqui a gente está perdendo no CC Que é legal Vamos lá Vamos lá Beleza Vamos para o último andar Beleza galera Último andar Mesma estratégia Não vou mudar nada Só bora Desperta Beleza Imaginei que ela ia ficar batendo no Scranor Não bateu no Fraudin Não bateu no Fraudin Ah Vasilona Tá beleza Vamos lá Não tem um card que bate em área Não é possível Aí legal Bateu no meio de outra Só vou bater no Fraudin Beleza Bateu Espanou Agora não vai bater no Fraudin Não Aí Beleza Beleza Galera, seguinte Tive que fazer uma alteração aqui no time Porque não funcionou muito bem Ela só quer bater no escano Ela não quer bater no fraude Então eu troquei aqui Coloquei esse time aqui Que é bem tranquilo também Se Arthur foi dado de graça Dead piece tá Um monte de ban aí Peguei ele sem querer Nunca fui atrás dele Então provavelmente vocês devem ter também Eu vou permanecer com o escano Provavelmente dá pra fazer sim Vou colocar um food de ataque aqui Pra ver se a gente finaliza no primeiro turno Beleza Mesmo com desvantagem Porque se você obviamente tiver o D1 Bota o D1 aqui Que você dá um hit nela e mata Beleza Quero tentar fazer sem o D1 Então é isso galera Bora lá Beleza 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 Se tivesse batido Ter dado o Cruel Sun Antes de Se eu tivesse usado o Cruel Sun E não tivesse usado Aquele card em área do Meliodas A gente tinha matado ela de primeira Mas tranquilo Não tem diferença não Agora pode O Taco Meliodas Fazer o que a gente quiser Que a gente mata Fiz aquela jogada já visando A ult dele né Só pra garantir mesmo E já era E pronto Finalizamos A torre É bem tranquilo essa torre galera É A questão de Você ter Os personagens aí Que eu usei Nem precisa estar Level 90 Nem precisa estar Com o melhor equipamento E tal Se você tiver esses personagens aqui Tiver com o equipamento Descente Normal Você finaliza tranquilo Sem estresse mesmo Então é isso galera Se inscreve aí no canal Deixa o like E deixa um comentário aí embaixo Pra gente dar uma conversada Sobre algum assunto do jogo E é isso Valeu Abraço Tamo junto